Obrigado, bicha. Maravilhosa, né? Ai, que luxo! Joga, viado. Arrasou! Obrigado por ter vindo aqui no meu hotel cinco estrelas, olha. Gente, olha, eu queria falar um negócio pra você. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E queria dizer que você é lá, caviado. É. A senhora é destruidora, viado. Sou destruidora, né? A senhora é choque de monstro, viado. Eu sou babado, não sou. A senhora é babado, viado. Eu boto a cara no sol, não boto. A senhora bota a cara no sol, viado. Eu tô estourada. A senhora tá estourada, viado. É um aprendizado trabalhar comigo, né? A senhora é um aprendizado trabalhar com a senhora, senhora. Eu tô derrubando o forno. A senhora derruba um baita de um forno, senhora. Juliana tá desmaiada comigo. A Juliana deve estar completamente desmaiada. Eu sou babado, né, gente? A senhora é babado demais. A senhora tá hypada, viado. A senhora, a senhora lacra. Eu sou anárquica. A senhora anárquica. A gente é anárquica. A gente não leva coió, a gente dá coió. A gente dá coió, meu Deus. Maravilhoso, gente. Falou tanta coisa. Quer tomar uma aguinha pra relaxar? Pode ser. Você prefere que a Poli te entrega uma água ou o Boy Magia? Pode ser o que for escalado pra entregar a água. Por favor, que entre o Boy Magia. Dois, Boy. Dois. Dois, Boy. Obrigado, John. Tá ótimo, obrigado. Eles são loucos por mim, esses dois. Vivem me ligando. Loucos, mas não fazem o meu tipo. Não faz o meu tipo. Vixe, olha só, eu fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi o meu animal de poder. Tô passada. Eu também achei que fosse, mas não é, você acredita? Ué, gente, urso? Não, ridícula. Ué, esquisito, demônio? Ai, que horror. Não, deu tigre, você acredita? Tigre? Estranho, né? Ué, não seria tigressa? Eu também tô indignada com isso. Ai, muito estranho, gente. Muito estranho. Se eu faço a busca dessa, não dá viada, eu refaço a busca inteira até da viada. Só abuso. Pegando esse gancho, a senhora é uma pessoa religiosa, viada? Eu acho assim, viada. Eu acho que a gente quer viada, a gente é experimentativa. Eu acho que a gente vai no budismo, a gente acha chato. A gente vai no cristianismo, a gente acha monótono. A gente vai no espiritismo, a gente tem medo, a gente assusta com espírito. Eu acho que, no geral, a bicha, ela circula. Circula. Conta um pouco das suas andanças astrais. Eu acho assim, eu acho que a gente é chochada até no plano espiritual. É, né? Eu acho que quando o hétero vai pra lá, entendeu? Ele tem de quem de frente, né? E quem representa ele? É um caboclo, é um cacique, é com guerreiro, entendeu? A gente chega lá, a gente tem o quê? A gente tem uma cigana, a gente tem uma pombagira. No máximo, no máximo, a gente tem um erê, que é uma criança que não sabe que é viada, mas já é pintosa. Eu tenho uma pombagira cirista, mas abafo o caso, olha só. Quando você era pequena, você brincava com os meninos ou você já era discriminada? Eu já era discriminada, mas eu brincava com os meninos. Já era audaciosa. Eu já era audaciosa. Como era essa brincadeira? A gente brincava de pico-esconde. Juros? Só? Aí como que era a brincadeirinha? Era assim, a gente pica-esconde, a gente se esconde, e aí os héteros vinham e se escondiam junto comigo, assim, mas todos se escondiam comigo, que assim, quando me achava, achava todo mundo. Entendi. Mas eu gostava. Entendi. Você brincava mais de quê? Eu brincava mais de carniça. Carniça? Ai, conta, como é que era a carniça? Eu abaixava, eu era sempre a carniça, tá? Tá. Eu abaixava de carniça e os héteros iam pulando, né? Eu gostava até quando o hétero desequilibrava, porque ele caía, que a gente fazia uma coisinha. Ficava mais tempo. Ficava mais juntinho, tempinho, com o hétero. Entendi. Agora, olha só, estudei pra fazer essa entrevista, tá? Pra te perguntar outra coisa. Você acredita que o patriarcado regula a sexualidade feminina e, ao mesmo tempo, estimula a postura predatória no homem? Ah, foi a merda, né, gente? Eu não vou responder isso, não. Gente, muito engajada demais essa pergunta. Amor, você tem que coisar coisa pra assistir, não fica ventida. Pergunta maneira, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta pra essa bicha. Fala, Helena. Que é bem bicha mesmo, né? Ela quer morrer ou o que quer? Eu tô entendendo. Eu queria saber, bicha, se você nunca pensou em ser hétero. A gente... A gente tá com uma granada. Eu tenho uma tática ótima. Vamos dar uma salva de coiopá, Poliana? Babaca! Ah, eu em aceito. Ah, eu em money house lá do São Gonçalo. Olha só.